Eu vou fazer bebê até cair, oi, me dá, me dá, me dá, oi, me dá um tiro aí Ei, você aí, me dá um tiro aí, me dá um tiro aí Ei, você aí, me dá um tiro aí, me dá um tiro aí Não vai dar, não vai dar não, você vai ver a grande confusão Eu por fazer, perguntei até cair Oi, me dá, me dá, me dá, oi Que tá um dinheiro aí Ei, você aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ei, você aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não A grande confusão Ei, você aí Me dá, me dá, me dá, oi Me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não, você vai ter a grande confusão Vou fazer perder a fé cair, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá oi Me dá um dinheiro aí Ei! Oi! Muito obrigado a todos, até a próxima Ei! Zezinho do Carrapicho Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Ei, você aí, me dá um dinheiro aí Não fique muito por trás assim não Pô cara, obrigado por... Falei que você é o maior artista do norte do Brasil, não é à toa Eu não é, eu não é, Doquinha Zezinho, obrigado, mano Muito obrigado a você por todos os predicados no início da minha apresentação Eu só tenho que agradecer de todo o coração e lembrar a todos vocês que o Carnaval é uma festa popular e essa festa popular é importante para que a gente possa ter alegria e se divertir com muita emoção, mas também com muito cuidado Tomem cuidado que o Carnaval precisa mesmo de alegria, que a gente tem muito amor por esse nosso país e nós só podemos demonstrar através dessa alegria, dessa maior festa popular do Brasil que é o Carnaval Obrigado a todos vocês e até a próxima Salva de palmas senhoras e senhores Quando ele virar de costas eu imito ele Já? Já? Já foi, já foi o Zezinho? Quando eu fico sem te ver É o coração, ai, 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 ai Bate sem jeito, amor Deixa a noite se perder Ele ainda tá ali ainda? Quem quer dançar um forrozinho aí agora? Aaaaaaah